Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, da parte de bombas hidráulicas no último vídeo a gente comentou, falou que vai estar justamente dando foco nesses próximos vídeos para a parte de diagrama, a parte de automação então é isso que a gente vai estar fazendo a gente mostrou no último vídeo esse esboço aqui do circuito hidráulico e agora a gente vai mostrar aqui o diagrama, fazer aí uma comparação sobre diagrama, enfim, essa parte aí de estrutura bom, esse aqui é o diagrama hidráulico aqui é um diagrama hidráulico realmente utilizando simbologias específicas ou seja, simbologias padronizadas então são simbologias padronizadas a norma que tem como base principal, vamos assim chamar para essas referências aqui no Brasil é a NBR 8896 e a ISO internacional é a ISO 1219 se eu não me engano no caso aí as figuras já são do próprio software nesse software que a gente está utilizando é o Automation Studio na versão de demonstração bom, então vamos aqui comparar os elementos aqui de funcionamento aqui é um detalhe bem interessante aqui é um detalhe bem interessante que uma vez eu vi um aluno se complicar com isso aqui e pode parecer simples, mas acontece vamos aqui olhar o diagrama aqui, o passo a passo depois a gente volta lá para aquela parte estrutural aqui a gente tem o reservatório, o tanque que está a bomba aqui no caso no diagrama a gente não colocou filtro está seguindo o diagrama estrutural que a gente estava vendo lá no AutoCAD aqui é a conexão que segue após a saída da bomba naquela mesma situação, ele está mandando a pressão aqui para a câmara para a dianteira do cilindro, ou seja, para ele ficar recuado caso ele mude de posição, a condição lógica muda aqui da posição ele vai mandar a pressão para a câmara traseira para ele avançar beleza, acionamento é por meio do solenoide e o retorno do fluido, isso que é bem interessante ele passa aqui por essa linha tem aqui o manômetro, e aqui tem a válvula de segurança e aqui o tanque só que o que acontece a gente está vendo que as simbologias estão separadas tem uma simbologia aqui de tanque e outra aqui eu me lembro, isso faz um tempo, mas eu me lembro quando se fosse eu achei muito engraçado porque o aluno estava montando o circuito com o grupo dele e ele teimando com o grupo que tinha um tanque para cada elemento que aparece ali no diagrama e é um único tanque quando é uma bancada didática normalmente o pessoal coloca ali mais tubulações para a chegada do tanque ou seja, para o fluido chegar ao tanque às vezes você vai estar lá numa bancada hidráulica e tem lá quatro tubulações marcadas como tanque mas todas elas vão ter o mesmo fim ou seja, o mesmo tanque então não é porque tem simbologias separadas que são, por exemplo, nesse caso aqui seria dois tanques não, o mesmo tanque, o mesmo reservatório é só uma condição estrutural aqui do diagrama e é dessa forma mesmo e para quem não está tão habituado com essa parte de diagrama hidráulico ele fica dessa forma aí no diagrama estrutural que a gente fez está aqui como se fosse um único tanque porque de fato é um único tanque aqui a gente está tentando mostrar fazer uma ação mais ligada ao real como é que ficaria aí a tubulação aí para o real mas a nível de diagrama é isso aqui estrutural e aí tem um detalhe interessante antes de finalizar o vídeo que é o seguinte pelo menos eu percebo muito isso desde que iniciei nessa parte de educação para a área profissional para a área de engenharia que muitos estudantes acabam na verdade quando a gente inicia a gente tem muito foco com a parte de diagrama a gente tem muito foco ali com a parte de diagrama mais aquela parte didática foco em montagem sequência, diagrama, trajeto, passo mas uma coisa que eu não vou dizer que eu sinto falta disso aí na parte de ensino porque é uma condição sine qua non mas às vezes não fica tão explícito ali para o estudante e o diagrama em si ele está só mostrando a lógica funcional só mostrando a lógica funcional você pode dizer poxa, mas só a lógica funcional isso aí não é importante é muito importante, claro só que a gente não pode esquecer que isso aqui ele vai ser traduzido para um projeto para um projeto e aí é um detalhe interessante quando você faz essa ação didática tem uma bancada didática para esse tipo de montagem esse tipo de simulação não vou dizer que parece fácil a montagem, o funcionamento mas estruturalmente o grande objetivo ali é entender a lógica a lógica do funcionamento a lógica do funcionamento normalmente as bancadas trabalham com conexões ali de engate rápido então realmente é algo para facilitar a lógica e é muito importante só que a gente não pode esquecer que existe essa condição didática e existe a condição ali do funcionamento real em um ciclo industrial um ciclo comercial então é importante ficar atento com isso de ter esse reforço ter esse reforço porque quando o estudante ele chega numa indústria que pega lá um diagrama como esse aqui que ele está visualizando a bancada e ele se depara com aquela estrutura não vou dizer nem necessariamente de grande porte mas montada em uma condição que não seja uma bancada normalmente às vezes causa estranheza e um outro detalhe também é o próprio cilindro a gente vê na bancada didática a gente vê o cilindro normalmente funcionando ali em vazio funcionando ali em vazio e um cilindro em funcionamento em vazio não é um objetivo que eu tenho ali em uma indústria o cilindro ele vai estar ali sendo utilizado para deslocar algo ele vai estar sendo utilizado ali para esmagar dobrar enfim então existe uma funcionalidade para o cilindro então até eu tinha comentado no outro vídeo vamos supor que isso aqui seja uma prensa hidráulica então é importante essa análise então quando o ciclo ele vai o circuito ele vai entrar em ação tem toda a análise estrutural de funcionalidade então é importante ter uma visão bem clara disso para não causar estranheza não é nem que a base ali de ensino venha prejudicar ele ali na indústria por causa da vivência ali com bancada bancada didática não muito pelo contrário ajuda muito mas é muitas vezes até a própria vivência ali da docência ali que acaba não não ajudando para ter esse horizonte maior né vamos assim chamar bom mas é isso aqui está o o diagrama né está o diagrama hidráulico em comparação ali com o diagrama estrutural né vamos assim chamar beleza então no próximo vídeo a gente já começa aí para a parte de comando aqui você pode estar perguntando o que é isso aqui de lado aqui é o diagrama CLP de lado e aqui é o diagrama estrutural esse software que a gente está utilizando na Automation Studio uma versão demonstração a versão antiga dele demonstração a gente vai estar colocando o link da empresa fabricante dele e a Farmic se eu não me engano e só que a gente não vai estar só utilizando ele aí para a nossa análise a gente vai estar utilizando também o KD Simon o PC Simon ali para simular o IHM e também o software de CLP no caso de relé programável o logo da Sims tá bom então aí para cada vídeo eu vou estar deixando o link ali de descrição ali para acesso dos softwares então é isso não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo valeu oi pessoal tudo bem hoje a gente vai estar dando continuidade nossos vídeos aqui da parte hidráulica de bombas hidráulicas esses últimos vídeos a gente tem focado na parte de diagrama e a gente vai fazer isso até terminar essa sequência de análise de estrutura conforme a gente comentou no primeiro vídeo dessa série sobre a condição inicial de funcionamento no último vídeo a gente falou aqui sobre o diagrama até reforçar aqui aquela condição que a gente tinha comentado no primeiro vídeo que foi da simbologia da válvula que a gente fez a análise do estrutural explicou o nome dela que era uma válvula quatro duas vias acionada por duplo solenoide importante também ter essa indicação do acionamento mas vamos voltar aqui para a simbologia só para explicar aqui um detalhe quando a gente fala quatro duas vias a gente já comentou no vídeo anterior que é o seguinte ela tem quatro linhas de conexão quatro linhas de conexão e duas câmaras que seriam essas câmaras aqui ou seja duas posições internas teria uma e aqui a segunda então quatro duas vias acionada por duplo solenoide eu já vi gente se confundir do seguinte vai lá verificar a válvula e conta todas essas entradas você diz poxa mas cada um aqui não é uma entrada só que o que acontece essa movimentação da válvula ela é uma movimentação interna imagina o seguinte uma torneira abrir e fechar ou seja quando você abre e fecha aquela torneira você vai ter duas condições lógicas ali ela aberta obviamente e ela fechada ali para ela mas o fluxo da água ele vai passar ali pela mesma tubulação ele vai passar ali pela mesma tubulação e é basicamente isso que ocorre aqui quando você muda a condição lógica para a pressão ou para a câmara traseira ou para a câmara dianteira o fluxo do fluido hidráulico ele vai seguir a mesma linha de tubulação então essa movimentação aqui é só uma movimentação interna ali do carretel então a tubulação a mangueira ela vai estar conectada aqui vamos supor que esteja conectada aqui quando tiver o acionamento exemplo para energizar essa solenoide e ela mudar de posição ela vai mudar internamente é a mesma coisa ali daquela lógica que eu disse lá da torneira abrir e fechar então ela vai mudar internamente você não vai ter oito tubulações você vai continuar tendo as quatro tubulações apenas ou seja só essas quatro aqui a mudança que vai ter na mudança do carretel interno ali de posição então aí para vocês ficarem atentos com isso tá bom beleza bom nosso foco hoje aqui é falar sobre essa parte elétrica falar aqui sobre a parte elétrica do circuito a gente vai estar vendo essa parte elétrica aqui no Automation Studio e vai estar vendo também no KD Simon no KD Simon que está os dois a gente fez em softwares diferentes para fazer comparação não comparação de software pelo contrário os dois softwares são muito bons mas comparação do diagrama do diagrama que às vezes acaba gerando um pouco de dúvida bom então a gente está iniciando pelo do do Automation Studio e aqui está o diagrama aqui está o diagrama e aí tem um detalhe importante tem um detalhe importante que é esse cara aqui que é o CLP o relé programável vamos entrar numa situação para indicar como CLP CLP é o controlador lógico programável a gente tem já alguns vídeos falando sobre CLP no canal então depois aí pode procurar lá na playlist lá a parte da automação parte CLP que tem vários vídeos já falando sobre CLP enfim parte estrutural beleza mas quando a gente entra nesse ponto aí do do CLP entra aquela questão qual a vantagem e desvantagem de eu estar utilizando lá um CLP quando a gente vai para a parte estrutural exemplo vamos supor que eu tenha lá um comando de força para um comando qualquer para uma máquina e não usa CLP ou seja esse comando ele vai ter contactor relé temporizador enfim uma série de periféricos ali para o acionamento dele então tudo ali vai se basear da seguinte forma para qual sentido eu vou estar ali mandando a corrente vou estar bloqueando a corrente elétrica o que é que vai estar acionando o que é que vai estar desligando o que é que vai estar indicando quando eu utilizo um CLP eu minimizo essa condição porque o CLP vou colocar aqui do lado CLP o controlador lógico programável PLC também o pessoal chama muito de PLC porque é uma sigla inglesa que fica ao contrário CLP PLC beleza então vou colocar aqui CLP então ele está lá com CLP esse CLP ele vai receber a informação de funcionamento de forma externa uma programação quando eu digo de forma externa tem muitos CLPs que você consegue programar ele direto no próprio hardware ele já traz essa funcionalidade logo essa programação que ele vai receber ela pode variar você pode programar uma coisa num dia apagar no outro e fazer uma nova programação esse tipo de elemento ele ajuda ajudou muito na automatização das indústrias e gerou outros elementos como o relé programável que tem muitas funções parecidas com CLP o próprio Arduino que vem sendo uma febre nesses últimos 3 anos e é uma base de lógica de funcionamento ou seja você tem uma possibilidade de estar entrando com a programação e estar alterando de acordo com o seu gosto então CLP tem essa grande vantagem que é de você estar alterando quando necessitar alterando ali a programação e essa programação ela é alterada de acordo com relações envolvendo entradas ou seja você vai ter os elementos ali de entradas e vai ter os elementos de saída vai ter os elementos de saída então isso aí é muito importante como eu digo para os alunos você vai realizar a programação não pode se esquecer que tem o elemento físico o elemento físico ali você pode montar uma programação gigante simular ela ela está toda funcionando ali mas quando você for montar ali na prática se você não tiver toda a estrutura de hardware física para poder receber aquela programação não vai adiantar de nada então é importante ficar atento ali com o que você tem disponível ali de elemento físico para poder estar atuando para estar atuando ali no elemento e o CLP ele te dá essa possibilidade de você ter poucos elementos e ter uma vasta gama de possibilidades de atuação só que a programação que vai ser inserida nele quando a gente fala de um contexto industrial ela vai estar ligada a parte da condição inicial ou seja aquilo que a gente comentou no início do cilindro recuado quando aciona uma botoeira ele avança quando aciona outra ele recua a emergência isso vai estar ligado a essas características de inserção ali para o CLP então isso aí é muito importante bom nesse caso agora o nosso foco é a parte elétrica a parte de ligação dele então vamos aqui dar uma observada aqui nos circuitos vamos dividir aqui em duas partes entradas e saídas a gente falou que esse circuito ele tem três botoeiras ou seja vou colocar aqui B1 avança o avanço ali do cilindro vamos colocar aqui B2 recuo recuo do cilindro e vamos colocar aqui B3 como emergência emergência então tem três botoeiras aí no ciclo três botoeiras aí no ciclo a emergência a gente deixou aqui com a mesma simbologia da de avança e de recuo mas para uma condição estrutural mas a questão da simbologia da estrutura da botoeira de emergência vai depender ali da condição lógica do teu circuito e da norma que você está ali seguindo tá bom então aí já fica a sua observação então tem esses três elementos esses três elementos de acionamento são elementos de entrada ou seja são eles que vão estar mandando o sinal ali para a entrada do CLP quando a gente fala mandar sinal é a corrente elétrica tá chegando ali nele ou não chegando também ou não chegando aí vai depender da programação que você está utilizando diga-se de passagem mas aqui no caso o que acontece a gente tem a alimentação aqui do do CLP dessa estrutura de CLP tem aqui o comum para 0V e aqui a alimentação dos elementos de entrada então você pode observar aqui que tem três botoeiras três simbologias de botoeiras e aí cada uma está ligada a uma dessas condições avanço o recuo e aqui a emergência tá aqui as três botoeiras ao você dizer poxa são só esses três elementos de entrada só se a gente tivesse mais botoeiras sensores pré-sostato ou seja elementos que a variação ali do funcionamento vai alterar a condição do fluxo lógico ali de operação são considerados elementos de entrada e é muito comum você ver vários elementos de entrada e nem tantos elementos de saída claro que depende de programa para programa mas pelo menos é o que eu mais vejo tem mais elementos de entrada do que de saída mas varia de acordo com a condição então a gente tem esses três elementos e para a ligação deles é muito simples é muito simples está aqui a condição de ligação deles ou seja os três elementos estão energizados estão conectados ali as três entradas aqui do CLP e acabou não tem mais o que fazer isso aqui se você exemplo estiver utilizando esse software isso aqui é só uma ligação que a gente fez para ele não dar mensagem de erro na simulação porque senão fica a conexão solta fica a conexão solta vamos apagar aqui ele fica com esse elemento aqui vermelho então quando você vai simular ele dá ali uma mensagem lá dizendo tem conexão solta aberta mas não quer dizer que ele não vai funcionar vai deixar aqui só para não aparecer a mensagem então essa aqui é a estrutura de ligação dele simples assim do elemento quando você vai para a parte de saída não muda muito na saída desse circuito vamos até voltar aqui para o circuito na saída é uma situação interessante porque na saída a alteração ela é a alteração física final quando você fala de elemento de entrada os sensores botoeiros pressostatos eles vão ser acionados de acordo com uma determinada situação pode ser automático ou não mas eles não tem interferência no funcionamento final não interferência direta eles tem interferência indireta porque eles não estão mandando comando mas quem vai estar alterando são outros elementos então quem vai estar alterando aqui a condição desse circuito são esses elementos que são as bobinas solenoides ou seja quando ele energiza uma dessas bobinas e o cilindro avança ou recua são esses elementos que estão tendo alteração direta no funcionamento esses elementos são saídos então tem duas saídas para o circuito fora essas duas a gente colocou a lâmpada também a lâmpada não está aqui no circuito hidráulico a lâmpada faz parte apenas do circuito elétrico quadro de comando então se a gente for observar aqui está lá a condição de 0V e 24V para alimentar as saídas e está aqui a solenoide 1 que está aqui indicada como 0 e aqui a solenoide 2 que está indicada como 1 porque ela está indicada como 0 e como 1 por causa do endereçamento aqui de saída do CLP mas essa terminologia que a gente pode até alterar e aqui está a emergência a gente colocou aqui como red LED o LED vermelho então tem aí a emergência então aqui está a ligação de saída então veja que toda aquela parte você vai pegar um circuito elétrico toda aquela parte operacional do circuito para onde ele vai mandar corrente você vai ter contato de selo enfim não precisa porque aí vai depender da programação tá bom então é isso não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo oi pessoal tudo bem hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos na parte de hidráulica hidráulica pneumática na parte de hidráulica bombas hidráulicas e esse vídeo vai ser um vídeo rápido no último vídeo a gente acabou não fazendo a simulação de funcionamento da parte elétrica inclusive eu estou vendo uma coisa aqui que é um erro tem um erro aqui no diagrama vou mostrar para vocês vamos dar o play aqui então aqui está para simular vou colocar aqui o acionamento dele pressionar aqui ele vai estar avançando e aqui vou colocar aqui para recuar está ali recuando normal então a botoeira 1 aqui ele avança a botoeira 2 aqui ele recua e vice-versa na verdade a questão do recuar e avançar está ligado a essa questão aqui das solenodes e também tem obviamente aqui a emergência quando aciona a emergência aqui a lâmpada fica ligada fica ativada e ele não funciona nem pressionando a botoeira 1 nem pressionando a botoeira 2 ele fica ali recuado beleza aqui a simulação tranquilo funcionou a parte elétrica está ok o que está errado está errado aqui o seguinte no circuito deixa eu até colocar para simular de novo a pressão ela está indo normal aqui para a câmara dianteira só que não tem retorno para o tanque nesse circuito aqui ele está indo chegou lá recuou e travou cadê a pressão retornar o fluido hidráulico retornar para o tanque ele não retorna então aí você vai ter um problema se fosse um professor meu antigo ele ia dizer coloquei isso aí para testar vocês para ver se vocês estavam atentos mas na verdade foi um erro mesmo ficou errado quando ele avança colocar aqui para avançar quando ele avança você vê que a pressão está indo aqui para a câmara dianteira a pressão aqui ela retornou para o tanque pela válvula pela válvula de segurança mas aqui nessa câmara na linha de força aí a pressão está alta então está errado então deixa eu já corrigir isso aqui eu vou vou copiar esse aqui vou colocar aqui do lado e a pressão aqui o manômetro também colocar aqui do lado deixa eu apagar aqui essa linha apagar apagar aqui apagar aqui esse aqui eu vou apagar esse aqui também eu vou apagar vou colocar aqui para essa câmara de retorno só um tanque vou copiar aqui essa simbologia aqui do tanque e vou colocar ele aqui pronto aqui ele já estruturalmente ele já funciona então ligar aqui a linha de força e ligar a linha de força não ligar a válvula de segurança e colocar o manômetro vou colocar o manômetro aqui pronto beleza então aí está ok aí está seguro aí o circuito vamos simular aqui só para testar você vê aqui que a pressão está indo o cilindro está retornado está recuado e o fluido ele está indo pressionou o cilindro beleza mas a válvula de segurança está garantindo com que o fluido volte para o tanque então está protegendo essa linha quando a gente aciona para ele avançar pressão foi o fluido foi ele deslocou você observa que ele deslocou aqui normal pressionou o fluido voltou para o tanque e a linha de pressão continua protegida então beleza aí está tranquilo eu vou até ver na parte do desenho estrutural se está com esse problema acho que deve estar da mesma forma eu vou alterar também lá a parte do CAD mas é isso que é o funcionamento elétrico dele está ok e depois a gente vai começar a ver a parte da programação então é isso não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo valeu e aí